Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo de loja, faltando um pouco pra loja atualizar, já metralha o like pra fortalecer e quem é novo no canal aí, se não tiver usando a tag, usa a tag faísca pra fortalecer, ajuda demais o canal loja já vai atualizar, gente, estamos com nova temporada, veio a skin do Optimus Primal, né atualizou hoje na loja mais cedo, eu vou tá mostrando pra vocês, assim que eu mostrar aqui, vamos ver ué, ah, eles estão no topo aqui, ok, ok, tá aí o pacotão Optimus Primal, eu não mostrei pra vocês aí na loja de mais cedo então vou tá mostrando agora, tem o gesto incutido por 1800 o pacotão e a skin dele separada aqui por 1600, ok veio aqui em destaque, nova skin aí da Slone, né, inovadora, tá aí voltando a Slone pra loja, rapaziada essa skin é nova, porém a Slone aí, muita gente já conhece, né, tá aí por 1200, tem a picareta dela aí por 800 Gia voltando pra loja, mais uma vez aí, como eu digo, como eu chamo aí skin avatar, né, Floriano, mais uma vez também voltando por 1600, Chiara tá na loja por 1200, ok, veio o pacotão Eco duplo com a skin da Eco, ela que tem dois dois estilos, né, na verdade são quatro estilos, ok, tem picareta, asa delta e envelopamento aí no pacotão a skin dela separada 1200 com todos os estilos, pacotão Onobi na loja com a skin aí do raposa de fogo e a maníaca muita gente aí já conhece a maníaca, tá aí por 1900 o pacotão, as skins separada por 800 V-Bucks e tem um pacotão aqui com picareta e mochila por 600 V-Bucks na loja, aqui size scarlet também tá na loja por 600 V-Bucks com estilo temática verde, a maníaca, né, também tá com esse estilo aqui que ela recebeu há algum tempo original Royale aí, as clássicas, né, os default clássicos vindo pra loja, é isso aí, são várias skins por 800 V-Bucks, já na loja diária, pilota tubareira voltando por 800 V-Bucks, Magnus skin lendária não pode faltar na loja, inchadoreta por 800 V-Bucks, perseguição por 300 V-Bucks, pipa na loja por 500 V-Bucks e manda ver por 200 V-Bucks, é isso aí rapaziada, heroína continuou, né, muita coisa aqui, essas skins já tudo tava na loja, não foi um dinheiro, nada mudou e nenhum clube aqui também não mudou, né, o passe tá aí, ó nova temporada, novo passe, tem muita coisa da hora, skin do Optimus primal, é tipo um chimpanzé, né rapaziada aqui, quero saber a opinião de vocês, vocês curtiu a loja? Deixa nos comentários e não esquece de usar a tag faísca se for comprar o novo passe de batalha, ok? Muito obrigado, presidente, cada um de vocês, falou, valeu e fui!